Olá pessoal, eu me chamo Emanuele, sou estagiária e docente do professor Filipe Pontes. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre os fundos do tipo Long Short, Long Buying e Long On. Em geral, esses tipos de fundos são estratégias dos fundos multimercados. No entanto, a maior parte de seu patrimônio é investido em ações. O que vai diferenciar esses três tipos de fundos são suas estratégias em posições compradas ou vendidas, ou até mesmo em ambos. E nesse caso, é possível assim ganhar, tanto com a alta, quanto com a queda das ações. Nesse aspecto, assumindo que a posição vendida, ela caia mais que a comprada. A depender do tipo de fundo, a estratégia é feita em pares, em que um determinado gestor acredita na valorização de uma determinada ação e na desvalorização de outra. Ficar comprado é relativamente simples, mas ficar vendido é um pouco mais complexo. A posição vendida funciona da seguinte forma. O gestor do fundo, ele aluga uma ação a um determinado investidor, que a vende quando essa ação estiver em alta no mercado. Depois ele vai recomprá-la na baixa. Ou seja, o aluguel também é uma estratégia para ganhar na baixa, quando se acredita na desvalorização da ação, no qual um investidor ou doador vai emprestar a ação a um determinado prazo ou um terceiro, em troca de uma taxa. Em geral, o doador é um investidor de longo prazo, que não pretende vender suas ações, mas que deseja minimizar eventuais perdas com a queda no preço por meio do aluguel. Então, ao alugar seus papéis, ele recebe uma taxa que reduz eventuais riscos. Para análise das posições vendidas, os gestores utilizam tanto dados históricos como análise fundamentalista. Porém, é essencial que o gestor saiba o momento exato de realizar as operações de compras e de vendas, para que assim os fundos apresentem bons retornos. Esses fundos são indicados para aqueles investidores mais moderados ou arrojados em relação à sua exposição ao risco. Então, para aplicar nesse tipo de fundo, o investidor não precisa ser necessariamente agressivo, mas ele precisa ser um pouco mais educado, pois trata-se de uma operação mais complexa. E nesse ponto, é necessário que ele tenha uma noção do funcionamento desse tipo de fundo. Em relação à tributação, irá incidir sobre esse tipo de fundo o imposto de renda. Então, o cálculo do imposto vai depender do período em que o investidor vai permanecer com o dinheiro investido no fundo, e também do tipo de fundo. Então, será descontado a cada seis meses, através do sistema ComeCotas, a menor alíquota a depender da classificação desse fundo. Se de curto prazo, será descontado a alíquota de 20% ou, de longo prazo, a menor alíquota, que será de 15%. Irá incidir também, sobre esses tipos de fundo, o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. O IOF incide sobre o rendimento nos resgates feitos no período inferior a 30 dias. O percentual desse imposto, ele é regressivo, e ele vai variar de 96% para aquelas aplicações com duração de um dia a 0%, a partir do 30º dia de aplicação. Os fundos Longshot são estratégias de investimento realizadas por meio de operações com ações ou derivativos em bolsa de valores. Essa estratégia, ela costuma apresentar risco inferior aos das operações simples de compra de ações. Então, esses fundos são fundos que ficam comprados e vendidos ao mesmo tempo. O objetivo do gestor com isso é gerar retorno pela diferença entre as rentabilidades das ações compradas e vendidas. Essa estratégia, ela tende a diminuir ou anular o impacto das altas e baixas do mercado sobre a carteira de investimento. Permitindo que a maior parte dos resultados dependa da capacidade do gestor de encontrar ações com melhor desempenho que o mercado ou que as posições vendidas. Os fundos Longshot, eles podem ser direcionais ou neutros. Eles são direcionais quando os valores diferentes são aportados nas operações de compra e venda. Ou seja, no direcional, aumenta-se a exposição financeira na tendência em que o gestor acredita ser mais forte. O objetivo é potencializar os ganhos. E nesse caso, faz com que esses tipos de fundos sejam mais expostos ao risco do que os neutros. Pois no neutro, investe-se em pares de ativo com a mesma posição financeira na compra e na venda. Assim, o investidor está neutralizando, estabelecendo baixa correlação com o mercado. Os fundos Longbuys, eles podem adotar estratégias de posições compradas e vendidas ou ambas. Eles se diferem de Longshot no que se refere à estratégia. Eles apresentam maior flexibilidade de possuir apenas posições compradas. Eles podem possuir posições vendidas conforme o julgamento do gestor. Se ele acredita que uma determinada ação pode cair no médio prazo, eles não têm a obrigatoriedade de ter posições vendidas. Consiste na busca de ganhar com a tendência de alta do mercado, porém se protegendo de possíveis quedas do mesmo. A diferença dos fundos Longshot para os fundos Longbuys são que os fundos Longshot, o desempenho não está relacionado ao desempenho da bolsa, mas sim ao desempenho dos ativos em relação ao outro. Para esses fundos, sempre uma parcela comprada e vendida vão existir. Sua exposição à bolsa costuma ser menor do que os fundos Longbuys. A principal vantagem desse tipo de fundo é a flexibilidade do gestor em escolher as posições que adota. Sua exposição pode ser diminuída de maneira a minimizar eventuais perdas ou apresentar ganhos em momentos de queda. E esse fundo vai se encaixar na tributação de renda variável, sempre 15% do lucro no momento do resgate, independente do prazo. Já os fundos Longshot, eles operam apenas na ponta compradora de ações, sendo a categoria mais agressiva. São obrigados a estar investidos sempre 67% do patrimônio líquido em ações. Sua rentabilidade é embasada na alta e na valorização das ações compradas. Sua tributação também se encaixa na de renda variável. Apesar dos fundos BISED e ONLIN comprarem ações baseadas em fundamentos e perspectivas futuras da empresa, a principal diferença entre eles é que os fundos BISED fazem operações vendidas no curto e no médio prazo para obter ganhos eventuais. E isso confere a eles maior flexibilidade do que os fundos ONLIN. Os fundos Longshot também apresentam uma gestão ativa, altas taxas de performance e administração, e uma liquidez reduzida. Possui uma liquidez reduzida em relação às outras estratégias, pelo fato de eles apresentarem apenas posições compradas, pois dependem totalmente do desempenho do mercado. Então foi isso pessoal, espero que tenham gostado, não se esqueçam de acessar o blog e se inscreverem no canal do professor. Esses e outros vídeos estão disponíveis no canal do YouTube. Obrigado e até a próxima!